Forte de suspeito. Termos de vinho. De segunda a sábado, oito da noite. O SBT Brasil chega com as principais notícias do país e do mundo. Mas muito antes disso, nossa equipe já está pronta. Correndo atrás da informação. Checando as fontes. Se preparando para fazer uma cobertura responsável. Para você, telespectador. Porque se uma notícia pode mudar o mundo. Nós estamos aqui para levá-la até você. Este é o SBT Brasil. O SBT Brasil. Quer sentir seu cabelo hidratado sem pesar? Novo Dove. O segredo? Água. Cem milhões de nanomoléculas de água. Cem horas de hidratação. Cabelo fluido em movimento. Hidratação potente, sem pesar. Novo Dove Hidratação. Anote o resultado do quarto sorteio da Telecena Semanal Premiada de Primavera. 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88. 94, 95 e 96. Cinco pessoas fizeram 20 pontos neste quarto sorteio da Telecena Semanal Premiada. E cada uma ganhou 60 mil reais. Parabéns! E no domingo teremos o último sorteio da Telecena Semanal Premiada de Primavera. Não perca tempo e compre a sua. Já pensou o que significa ter 12 horas de proteção para a sua boca? Colgate Total 12 ajuda a apoiar as defesas naturais da sua boca, protegendo contra bactérias por até 12 horas. Sua boca continua protegida, hein? Mude para Colgate Total 12. Quer jogar o Show do Milhão? Então baixe o jogo na loja de aplicativos do seu celular. O SBT criou um game igualzinho ao programa da TV, para você se divertir quando e onde quiser. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prepare-se para testar os seus conhecimentos. Jogar Show do Milhão direto no seu celular é só no SBT Games. Suba ao nível da diversão. Vem pra cá, vem pra Jequiti. Você, consultora ou empresária de beleza que já trabalha ou trabalhou com venda direta, a Jequiti, empresa do Grupo Silvio Santos, tem a oportunidade perfeita. Cadastre-se hoje para revender os produtos que só a Jequiti tem. Como as colônias das celebridades, as mini fragrâncias que fazem o maior sucesso e todo um portfólio de cosméticos de qualidade e preço acessível. Acesse o site ou QR Code da tela e, como sempre diz o Silvio, vem pra cá, vem pra Jequiti. A CD Brasil Cap se juntaram. É, eles fizeram isso para trazer mais cuidado para a gente e sorte para você. Se chama Doadim. Quando você faz o seu, faz uma doação para ajudar os pacientes da ACD. É, e ainda concorre a prêmios em dinheiro de até 25 mil reais. Doadim ajuda a ACD a continuar em movimento. Acesse a doadim.com.br e faz logo o seu. Será que você está pronto para tanta diversão? Chegou o game, passa ou repassa para o seu celular. Responder as perguntas sem levar tortadas vai ser diversão garantida para você e para os seus amigos. No modo multiplayer, aponte a câmera do seu celular para esse código e prove os seus conhecimentos quando e onde quiser. Passa ou repassa, mais uma delícia do SBT Games. Suba o nível da diversão. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio, secretarias de educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Os primeiros 90 minutos já foram. Boa bola para o Yuri Alberto, bateu para o gol! O Alisson do Fortaleza! Agora é no Castelão. Boa o placar, fica tudo para o jogo que vem. Fortaleza e Corinthians. Nesta terça, 9 e 15 da noite. Tudo ou nada para chegar na grande final. Aí você solta um macaco e... E aí você solta o Brasil, e aí você solta um ... ete? A CIDADE NO BRASIL